E aí, partiu o parque? A gente vai de carro? Gente, eu acho que ele falou alguma coisa de carro. Hora de agir. Opa, vou pegar uns anúncios de carro usado. Boa! E você, Facebook, o que você tá fazendo? Tô caçando um grupo de carro aqui. Foi aqui que pediram um teste? Teste? Que teste? Deixa eu ver aqui. Ah, o teste de hoje tá top, hein? Se você fosse um carro, qual você seria? Celta, Pampa, Corsa ou BMW? Perfeito! Vamos mandar isso pra ele. Ué, cadê o Instagram? Ele tá atrasado? Foi mal. O Waze tava mandando o caminho certo, mas o Uber não quis seguir. Por que as pessoas pensam que sabem mais do que eu? Eu tenho todos os mapas do mundo. E o trânsito em tempo real. Ai, ai. Tá, mas pensou em alguma coisa? Eu pensei de criar um filtro onde você coloca a sua cara num carro. Isso não é meio estranho? Que nada, as pessoas amam esses filtros. Dona Netflix, o que temos? Então, eu tenho aqui a trilogia de carros da Pixar. Não tem mais. É, deu ruim. É tanto aplicativo que eu não tô conseguindo mais acompanhar. Eu acho que eu vou travar. Hashtag, cheguei. Oi, Twitter. As pessoas ainda te usam? Então, me usam mais do que aquela ali. Hum. Falar pro marketing comprar, você vai ver. Então, eu tô pensando em subir uma hashtag. Hashtag, carros legais. É, eu tô meio sem criatividade hoje. Quem mais tá faltando? Quem mais... Ah, o TikTok. Cadê o TikTok? Oi? Ah, eu me distraí aqui vendo uns vídeos em mim mesmo. É, eu sei. Como é meu dono, entre em você e não sai mais. Eu sou viciante, né? Tá, o que vai fazer? Eu vou lançar a dancinha do robô. Tá, mas o que que isso aí tem a ver com o carro? Você nunca assistiu Transformers, não? Ah! Oi, gente. Cheguei. Deixa o like, hein? E chegou com o quê? Aqui, ó. Vídeo ensinando como trocar pneu. Vídeo de qual carro comprar em 2020. E vídeo de um cara colocando slime no carro todo. Eu não sei por que que as pessoas assistem isso, mas... Gente, tá ficando lindo. Oi, gente. Cheguei. Você tá meio sumido, né? É, realmente um pouco. Ninguém me usa, né? Tá, pra você, eu pensei em... Ué. Agora eu fiquei doce igual caramelo. Tô tirando onda de camaro amarelo. Essa é meio velha, né? Ué, não tem tanta música assim que fala de carro. É, pensando assim... Ô, WhatsApp, o que que você tá fazendo? Tô criando uma corrente. E é sobre o quê? A corrente é... Envia esse texto para sete amigos, senão o carro vai cair na sua cabeça. É, tá meio fraco, né? Eu tenho contato do cara da borracharia, qualquer coisa. É, acho que a gente já mandou bastante coisa pra ele, né? Ô, a gente não vai no parque, não? Ah, sim, vamos. Nossa, eu me distraí aqui, foi mal. Tu já percebeu que às vezes parece que o celular escuta tudo que a gente fala? Estranho. Nossa, que vontade de comer um lanche. Gente, ela falou lanche. Deixa comigo, vou colocar um McDonald's aqui na rota deles. Você que é fã da gente, temos uma novidade incrível. Uma novidade super incrível, não saia do vídeo ainda. A continuação do livro As Aventuras de Mike vai ser lançado e já tem data de lançamento. Oh, meu Deus! Ainda não vamos revelar a data, mas já fica de olho que vai ter livro 2 ainda esse ano. Gente, tá muito quase, tá muito perto, então já fica ligado. Quem leu o primeiro livro e gostou, o 2 tá chegando. E quem ainda não leu o primeiro livro, aqui embaixo tem um link pra você comprar na internet. Ou qualquer livraria tem o nosso livro. Gente, e agora vamos revelar a capa do livro 2. Essa daqui. Tcharam! Ficou bonitão, não ficou? Ficou muito linda. Aproveita pra ler esse aqui enquanto o outro ainda não sai. Tá muito legal. É, porque o 2 é uma continuação do primeiro, né? Então o ideal é você ler primeiro o 1 e agora o 2 quando a gente lançar muito em breve, galera. Em breve pra vocês. Já deixou todo mundo ansioso, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então é isso. Um grande abraço e tchau!